Mais um dia perfeito aqui na vida de anjo e olha só, eu queria fazer algumas coisas bem legal hoje, eu preparei um negócio muito bacana, só que infelizmente ainda tenho a anja do mal me enchendo o saco e pra piorar ainda ela virou uma bruxa né, então ela virou uma anja bruxa, ela ficou bem mais poderosa, bem mais brava e tudo mais e pelo simples fato de eu namorar com ela, então ela acha que ela tem autoridade sobre mim e isso tudo é uma mentira né. Ai, o que que você tá fazendo agora anja? Eu acho que eu vim aqui hein. É, o que que você tá fazendo? Parece que foi solta da gaiola né, voltou? Eu sou livre, eu sou uma bruxinha livre. É, você é uma bruxinha livre, ai que medo dessa bruxinha. Tá, e qual que são os seus poderes como bruxa agora? Consegui fazer muita coisa. Ah, muita coisa, eu vou te dar um tempo aí pra você achar que você faz tanta coisa assim e vou ver como que tá. Você que acha que eu faço? Hã? Você acha que eu não faço né? Hã, acho que não. Ah é? Hã? Que isso? Criei uma púpula em volta de mim pra me proteger de quê? Ah, pra te proteger e te prender também né. Não né, eu consigo quebrar. Ah tá, tô vendo, eu vou até te ajudar porque eu vi que isso aqui é uma porcaria. Mas tá bom. Olha só, assim eu não me prendo ó. Como? Ah tá. Eu acho que se você fizesse de vidro era melhor, você não acha não? Que aí dá pra te ver lá dentro. Não, mas se me ver vai ser onde eu tô né? É, boa sim ó. Mas do nada surgiu um negócio. É, do nada surgiu um negócio desse aqui, todo mundo vai desconfiar. Eu sou poderosa. É, por enquanto você só fez uma cúpula aí em volta né, que eu acho que não deve ser nada tão difícil. E você só fazer? Claro. Então pronto. É, só não sou um bruxo né, eu sou um anjo. Então pronto. Então, então pronto. Então fica aí treinando seus poderes que eu tenho mais coisas pra fazer como anjo. Ah, deixa eu ver como tá a noite delas aqui né, que vai anoitecer já e vamos ver o que elas estão dando a gente. Ah, mãe, o que que a gente vai jantar hoje? Por favor, fala aqui aí, hambúrguer. Ai filha, olha, eu não sei, sabe? Porque eu tava pensando que a gente poderia comer uma coisa mais saudável. E você não acha que a gente tá comendo muita porcaria não? Claro que não né mãe, eu só comi um pote de nutella, eu só comi cachorro quente, eu só tô comendo várias coisas desse tipo, mas eu não tô engordando. E olha, tem hambúrguer aqui no chão, você não vê? Ai Anja, para com isso. Ai filha, filha, você não pode comer essas coisas porque vai te fazer mal, olha só. Você pode comer só esses dois, e aí a partir de amanhã a gente vai começar a fazer uma dieta, porque você precisa mudar esses seus... Não, não, vai cortar por aqui, eu vou comer tudo. Não, Alice, você não pode, você tem que entender que você não vai poder comer. Você tem que começar a fazer dieta. E eu não falo por conta de você engordar, nem nada disso. O problema é você acabar ficando doente, e aí a gente tá ferrada. Tá mãe, tá bom, tá bom, já que você não quer deixar eu comer, então não põe. Ai, eu vou comer assim. Ai... Guarda na geladeira e a mãe dela vai dar quando ela precisar. Tá bom. Essa geladeira tá cheia de comida gostosa, vou comer de madrugada. Não, Alice, não pode, você não vai poder comer, hein. Vai comer de madrugada. É, eu vou comer de madrugada, mãe. De madrugada. Tem alguém na porta da casa dela. Quem que foi lá, bruxa, aquele cara? Eu vou saber, né. Muito estranho. Ele veio aqui, abriu a porta e saiu correndo. Mas sabe quem que é que lá. Bem, isso é uma pessoa, né. É, uma pessoa. Agora, Alice, eu quero saber uma coisa. Como que anda a sua escola? Ai, mãe, tá tudo certo, sabe? Eu tô fazendo bastante amiguinhos. Vai mal. Falando nisso, eu queria te falar uma coisa. Eu quero fazer uma festa aqui na minha casa. Na nossa casa, na verdade. O que você acha? Eu acho... Esse cara tá aqui de novo. Eu acho que eu sei como que eu posso fazer pra fazer com que ele fique longe. É hora de fazer o meu truquinho em ação. Olha lá, Anja. Tente encontrar ele e me fala onde ele tá, que a gente vai punir ele, tá bom? Ah, que cara? O que tava espionando a casa. Ah, tá bom, né. É, enquanto ela vai aí atrás dele, eu vou fazer uma emboscada pra ela. Ah, isso mesmo. Ah, hoje ela tá encrencada. Sério. Hoje eu consigo acabar com todas essas graças que a Anja do Mal tá fazendo. E vou fazer uma coisa que finalmente eu quero. Porque desde que eu me transformei em anjo novamente, eu só tô fazendo coisas de que... É, eu fui mandado fazer, que o Zeus me mandou fazer e eu nem nunca mais vi o Zeus. Então não significa que ele mande em tudo o que eu tô fazendo e tudo mais. É, talvez manda, né. Mas ele nunca mais me deu nenhum comunicado. Ele me falou o que eu devo fazer, se eu tô fazendo é certo, sabe. Ele simplesmente me abandonou, eu acho. E não é isso que eu queria. Mas, então, eu vou fazer o que der no meu coração. Lembrando que sempre o que eu for fazer são coisas boas. São coisas boas pras pessoas, pros meus protegidos, principalmente. Então, se Zeus não me fala o que eu tô fazendo é certo, então eu vou escolher o que eu acho que seja certo, né. Então, vamos lá. Hora de fazer o primeiro passo, que é prender a anja aí por um bom tempinho. Anja! Ah, o que ela tá fazendo aqui? Anja, o que é isso? Tá bom, eu tô sentindo cheiro de fome. Eu tô sentindo cheiro de fome, Anja, né. Ah, não vai escrever nada, Anja. Olha, eu tenho uma coisa bem legal pra gente fazer, vem cá. Ah, eu não achei aquele cara. É, vem cá, eu tenho uma coisa muito bacana pra gente fazer. Hum, eu e você sozinho? É, eu e você. Vai ser aqui, ó, vai ser uma brincadeira de esconde-esconde. Entra aí. Que legal, eu quero. É, isso aí, eu também quero. Tá, e agora eu conto, né? Pronto. Agora, essas grades, elas estão protegidas com o poder celeste. Então, eu acho que você vai ficar presa um bom tempinho. Essa noite, eu acho que eu não vou me preocupar com você. Tchau, Anja. Você vai me pagar. É, eu vou te pagar. Ah, você vai ver se eu vou te pagar. Você vai ficar aí por um bom tempinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa boa, né. Eu vou mudar um pouco essa noite. E pronto. Aí, beleza. Aí, amor, eu tava pensando de fazer a festa. Aí, eu vou chamar a Julinha. Boa noite. A Flávia. Quem que é esse? Ah, eu não sei. Eu também não sei, filha. Deixa eu dar uma olhada ali fora. Talvez seja alguém malvado. Então, fica aqui. Não se mexe. Boa noite. Quem tá aí? Ah, eu não acredito em você. Boa noite. Caraca, você apareceu. Ô, mãe. Olha só quem apareceu. É o seu pai. É o meu avô. Esse é o meu avô, mãe? É, Manu. Esse é o seu avô, na verdade. Cadê ele? Ele sumiu de novo. É o seu avô, velho. Boa noite. Ô, mãe. Se ele é meu avô, então quem sabe ele vai me dar um presente de Natal. Será que ele vai me dar um presente de aniversário também? Boa noite. Ai, que saudade. Que saudade. Que saudade. Oi, Anice. Filha, tudo bem? Ai, que saudade. Eu não acredito que você apareceu, pai. O que aconteceu? Por que você ficou tanto tempo fora? É, porque eu tava meio ocupado, sabe? Nossa, essa é a melhor surpresa da minha vida. Olha, pai. Essa daqui é a Manu. Ela é minha filha. É, eu sei. Eu sou o antiguário da guarda de vocês. Ah, sério? Eu sabia que você tava aqui o tempo todo, mas eu não acredito que você apareceu aqui. É, é que tipo assim, depois do que aconteceu com você lá, eu meio que fui proibido de aparecer pra vocês. Ainda tô proibido. Mas é que você conhece eu, né? E você sabe que... Eu não tenho limites. Então, eu vou aparecer aqui pra mostrar pra vocês que eu tô por perto de vocês e tudo mais. E fazer uma grande surpresa que é passar a noite inteira com vocês aqui, tudo bem? Pra gente conversar com as coisas. Olha, eu tenho uma coisa aqui que você vai adorar, eu tenho certeza. Olha só, eu tenho hambúrguer porque esse aqui era o seu favorito. E ele veio do céu, eu acho, também. É, tá, tudo bem. É, foi a Anjinha do Mal que deu isso daí. Ela tá um pouco diferente. A Anjinha do Mal? Ai, que saudade. Como assim? Ela existe ainda? Tá, aquele cara lá tá estranho. Ai, que saudade dela. E a Anjinha do Bem? E a policial? Cadê todo mundo? Ah, eu não vi mais ela. Eu só vi a Anjinha do Mal e ela tá bem diferente. Ela tá do mal mesmo agora. O vó, posso fazer uma pergunta? Aham. É se você é vivo no céu? Então, quer dizer que você é um morto-vivo? Não. Você vive na terra, vive no céu. Você fica andando pra lá e pra cá. Você... Deixa eu ver se você tem cheiro de morto. Cheiro aí, eu não tenho. Você parece um morto-vivo, vó. Não, Manu, não é assim que funciona. Ele não é isso, não. Ele é um cara estranho aqui perto de nós. Ele é um ósseo da guarda. Ele é uma pessoa iluminada. Caraca, mãe, que da hora. E eu não tô acreditando no feijão de contar pros meus amigos. Não, 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 Manu. Você não pode contar. Porque quanto menos eu souber disso, melhor pra mim. É, filha. Não fala nada pra ninguém. Deixa aí essa sondura. Tá, então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa noite super, mega especial? A Manu que vai escolher. Olha, vó, como eu nunca vi você, eu quero jogar com você. Runo, eu quero assistir DVD. Eu quero te mostrar o vídeo do Xereque. Eu quero fazer você assistir como eu. Então vamos jogar tudo o que você quiser, Manuzinha. E aí, vamos começar. E aí, vamos começar. E aí, vamos começar. E aí, vamos começar.